Valeu Fabinho Zonaçu Tamo junto meu irmão E aí mano Sagaim Firmeza total Ela gosta sim Ela gosta sim Ela gosta sim Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Você é assim, um doce assim Gosto de fruta, sabor do amor Tão bom assim Quero pra mim Paixão maluca Me alucinou Eu sei e também tô ligado que você se amarra no pretinho Não sei se você tá ligado é que eu também quero você pra mim Me usa lambuza, me excita, me deixa suado em cima da cama Clamando por pressão Me chama Eu sei e também tô ligado que você se amarra no pretinho Não sei se você tá ligado é que eu também quero você pra mim Me usa lambuza, me excita, me deixa suado em cima da cama Clamando por pressão Me chama Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Você é assim Um doce assim Gosto de fruta Sabor do amor Tão bom assim Quero pra mim Paixão maluca Me alucinou Eu sei e também tô ligado que você se amarra no pretinho Não sei se você tá ligado é que eu também quero você pra mim Me usa lambuza, me excita, me deixa suado em cima da cama Clamando por pressão Me chama Eu sei e também tô ligado que você se amarra no pretinho Não sei se você tá ligado é que eu também quero você pra mim Me usa lambuza, me excita, me deixa suado em cima da cama Clamando por pressão Me chama Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Deixa eu te pegar daquele jeito Te mostrar meu tempero Você vai se amarrar Deixa eu te provar não sou perfeito Cada um tem o direito de poder se apaixonar Cada um tem o direito de poder se apaixonar Ela gosta assim Ela gosta assim Ela gosta assim Valeu? Sexta-feira eu vou estar lá na boate Fazendo um videoclipe com meu amigo, parceiro, Fabinho Zonaçu Vamos que vamos, Fabinho Tamo junto Oba! Tchau! 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 Tchau!